Aconteceu você Tudo foi tão veloz Nem deu tempo de ouvir a voz Que dizia o meu coração Que não tem aflição maior Do que estar perdido de amor Dessa vez era brava Desliguei o mundo e mergulhei de cabeça Só pra me perder com você Aconteceu você Doce raio de sol Tomou conta do meu quintal Trouxe as cores que eu nunca vi Os sorrisos que eu nunca dei Trouxe um frio na barriga Que eu já nem sei Desliguei o mundo e mergulhei de cabeça Só pra me perder com você Desliguei o mundo e mergulhei de cabeça Só pra me perder com você Só pra me perder com você Só pra me perder com você Aconteceu você Doce raio de sol Doce raio de sol Tomou conta do meu quintal Trouxe as cores que eu nunca vi Trouxe as cores que eu nunca vi Os sorrisos que eu nunca dei Trouxe um frio na barriga Que eu já nem sei Desliguei o mundo e mergulhei de cabeça Só pra me perder com você Desliguei o mundo e mergulhei de cabeça Só pra me perder com você 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 Tanta libera de você Tanta libera de você Tanta libera de você